Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fuligre e vamos para mais um vídeo desse canal voltando aqui com a vida de Biru Biru e hoje a gente vai estar upando e melhorando o místico e aproveitar que essa semana tem moedas importadas vou dar algumas dicas para vocês, vamos lá concluir aqui a missão, completa pegamos o nosso místico aqui, o místico que está aqui bonitinho não aumenta quase nada no nosso ataque nosso Biru Biru aqui, por enquanto ainda não vai poder fazer um upgrade desculpa, decente no espério então vamos deixar equipado e agora a gente vai fazer algumas coisas, por exemplo, moedas importadas vamos lá, o primeiro de tudo olha o cara soltando tocha aqui acho que eu vou aproveitar essa tocha aqui e pegar a leve-se 46 mas enquanto eu fico aqui na tocha, vamos lá deixa eu só esconder as coisas aqui, que está dando um pouco de lag vamos lá, o que a gente vai precisar aqui? basicamente algumas coisas que são desvinculadas, tá? então vamos lá, eu tenho eita caralho, que lag é esse? tenho asas heróicas desvinculadas eita meu irmão, que lag é esse, hein meu irmão? você é louco? vou pegar só o 146 aqui e vou sair daqui não acho que eu queira aproveitar essa tocha aqui, mas o maluco deve estar soltando 300 bilhões de tochas por um segundo pegou 146 cadê o maluco? se liga nesse lag caralho, o maluco está soltando várias tochas tudo de uma vez só você é louco vou dar uma pausa no vídeo aqui e já vem falei pessoal, voltando aqui ó, deu um xp nervoso o maluco ali mas fazer o que, né? o maluco parou de soltar tochas, paciente então vamos lá, voltando aqui vamos pegar todos os itens que você tem vinculado todos não, né? vamos levar aqui asas heróicas eu tenho isso etéreas, eu tenho isso só até aqui deixa eu dar um ordenar aqui alma de pressão eu não tenho, ó vale de montaria normal eu tenho para aqui vale de montaria superior vou botar aqui algumas lascas de alma também para ver se dá uma quantidade maneira aqui deixa eu ver o que mais aqui, ó fragmento de fagarrache como diz o amigo meu aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa não, acho que é só isso mesmo só isso? é só isso tá bom o que a gente vai fazer agora? antes de a gente ir lá a gente vai vir aqui pegar recompensa de nível 80 70 60 40 50 e 30 vamos vir aqui na outra também aqui, ó nível 100 90 60 50 40 e 30 por que que eu peguei essas paradas aqui? algumas coisas é realmente é mais porque geralmente vem uma quantidade assim pouca, mas vem, entendeu? de... deixa eu guardar essas coisas aqui que eu peguei para não atrapalhar aqui o up vou botar isso para lá que eu peguei pega essas paradas todas guardas, guarda que vai que em algum momento você precise ó, peguei alma de impressão vinculado hum... aqui tem mais algumas asas heroicas vinculadas vamos botar para cá pegar uma FK vou botar essa lasca de alma para lá brilhante cristal purificado hum... acho que é isso que temos aqui para hoje ó... temos cristal purificado vinculado também dá para trocar deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui ó... cristal do dragão vinculado aqui aqui joga para lá joga isso aqui para lá chave secreta não zodíaco pronto temos isso aqui vinculado o que a gente vai fazer agora? vamos lá para a árvore da vida vamos dar um rolê lá para a gente trocar essa parada aqui vamos lá árvore da vida e vamos para cá eu costumo usar um programa porque eu não tenho paciência de ficar clicando sacou? então esse é o NPC então o que a gente vai fazer aqui a gente vai abrir aqui para mostrar o que a gente tem eu vou abrir o programa aqui esse programa aqui é que me ajuda a fazer essas paradas porque eu não tenho paciência não então vamos lá multi clique você vem para cá para não ficar na cima do NPC vou dar um clear aqui aí pick point clico no NPC pick point clico na opção pick point primeiro item aqui é vale de montaria normal pronto aqui dou um ok e aperto F8 pronto já trocou tudo já fecho abro de novo clear arrasto para cá para não atrapalhar vamos lá pick point pick point pick point agora é de vale superior daqui um ok e a gente pum trocou foi agora vamos de novo agora a gente é elástica da alma vamos lá clear pick point pick point asas etéreas oh não tem asas heróicas aqui pela ordem vamos lá vou dar um F8 aqui e pronto trocou vamos fazer de novo pô Gabriel mas não é mais fácil ir clicando vai por mim não é aqui pick point e agora asas etéreas vamos lá pum pronto foi as asas etéreas vamos lá outra coisa agora opa não caramba clear isso clear vamos lá pick point pick point e agora é aqui alma de impressão pum e ok vamos lá troca acabou aqui vamos lá de novo clear vamos lá pick point pick point e agora é cristal do dragão vamos lá pronto acabou cristal do dragão de novo aqui aqui e agora é lasca de alma vamos lá bom acabou as lascas de alma clear pega pra cá vamos lá pick point pick point e agora vai ser fragmento de fragahash como diz um amigo meu vamos lá e pronto foi 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 vamos dar ordenar aqui a gente juntou bastante medalha até podemos fechar o programa e agora a gente vai clicar no mpc super moedas importada pergaminho da alma terrena de novo de novo vamos ver quantos que dá pra comprar mas acho que é 4 e de novo será que dava mais um? não, não dá não e assim a gente tem 5 pergaminhos da alma terrena agora a gente vai lá de novo na clareira pronto aqui na clareira aqui agora vamos vamos guardar o restinho porque numa próxima vez é vai vai que a gente precisa então a gente vai dando aquela acumulada ó esse aqui sobrou esse aqui sobrou pode guardar ó purificado purificado eu acabei não trocando porque eu vou usar ele por isso que eu não troquei isso aqui a gente joga pra lá guarda guarda dá uma organizadinha aqui pá bonitinho e agora a gente vai pegar o seguinte vai pegar as almas de impressão que a gente tem aqui ó bonitão vamos pegar frasco de essência cheio e os purificados dá uma organizada aqui só pra ficar bonitinho tá organizando ali ainda temos uma quantidade favorável pra dar uma crescente boa agora a gente vai vir aqui no npc que a gente fez a missão e trocar a orb de alma terrena um trocou você vai ganhar uma quantidade considerável indicada pergaminho vamos vir aqui ó no místico e vamos clicar eu vou fazer só o primeiro pra vocês que o místico demora muito pra upar eu vou só fazer o primeiro só vamos lá upando direitão bonitão blindão vocês podem ver que enquanto eu clico vai comendo aqui as almas terrena e vai comendo um pouco aqui de de essência então vamos lá lembrando que cada cada um desse aqui é um level diferente de vez em quando se repete entre 100 120 às vezes repete 20 40 60 cada um é um level diferente acho que com o pergaminho solto já pega um misto da hora sacou pega uma parada maneira maneira é um level já 14 acho que no esse aqui é no 20 vamos lá bonitão 18 19 e 20 botei ele full vou vir aqui em aprimorar e vou arrastar o meu misto para cá ele vai pedir uma quantidade de purificado e alma e alma da impressão então vamos dar um clique transformamos ok e assim a gente segue o bonde eu vou continuar o pano aqui para vocês não perderem o vídeo não ficar muito longo mas é basicamente isso mesmo eu tenho alguns pergaminhos aqui e no próximo vídeo eu já volto para vocês com o resultado de como ficou o misto e de quanto o birubiro ficou forte ok bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal não esqueçam de dar um like e compartilhar nas redes sociais lembrando que assim que nós chegarmos a 400 inscritos vai ter um sorteio de 1000D 1000D então se você não é inscrito ainda você se inscreve dá like nos vídeos lembrando que todo o vídeo do birubiro eu peço pelo menos 10 likes ok olha galerinha partiu for